o Felipe perguntou fala Felipe, vamos dar um abraço pro Felipe aqui, ele perguntou a pergunta mais importante é se no próximo ano com o Drex vai ser possível conseguir BTC em autocustódia e aí? eu tenho minha teoria eu acho que vai ser gradual as restrições, não vou proibir de uma vez não eles vão reduzindo a isenção eles vão desvalorizando a moeda pra isenção ficar irrelevante, eu acho que vai ser um processo gradual por exemplo, se caísse a isenção de 35 mil reais ano que vem pra aumentar a arrecadação de Haddad, o volume nas corretoras nacionais ia cair ou subir? o volume nas corretoras nacionais o P2P ia bombar pois é, ia despencar um terço, metade é um terço, não é isso? o volume das corretoras o lobby do Bitcoin ia cair e ia acabar não existindo mais, pronto, basta fazer isso, pra você acabar com o mercado regulado de Bitcoin no Brasil, acabar com a isenção de 35 mil, não é isso? sem dúvida se eles taxarem toda a operação toda e qualquer operação só estão, na prática é o mesmo efeito de proibir que é empurrar pra ilegalidade pois é tem uma medida que não precisa nem pro legislativo é uma medida que é um regulamento, não é isso? eu acho que sempre é Brasil sempre terá um jeitinho mas ao mesmo tempo vai ficar cada vez mais difícil e mais arriscado pra quem não sabe operar nesse jeitinho então se você quer simplesmente aproveitar a oportunidade de pegar 400 mil reais entregar via Pix na sua corretora e voltar com um Bitcoin e mandar ele pra auto-custódia isso é possível agora se com Drex isso vai ser possível ou não não sabemos o que eu sei é vai estar mais caro e 400 mil reais não vai comprar um Bitcoin e vai ter mais dor de cabeça e possivelmente vai ter uma DAF do Taxad aí pra você pagar não, essa galera operando na Binance essa galera atualmente operando na Binance vai chegar a taca meu irmão a primeira parte da picanha vai chegar pra essa galera o PT tá dentro da Binance esses caras não tão tributando o pessoal metendo 100, 200, 700 mil reais de trade lá mas eles tão acumulando toda essa informação bonitinho quando chegar perto dos 5 anos de lançamento eles vão lançar a porra toda e vão cobrar vai ter muita gente que vai quebrar que vai ficar com patrimônio negativo nunca mais vai herdar por estar fazendo negócio um outro treinamento aí que tem muita demanda é como tirar outra cidadania pra fazer KSI pra outra residência tem gente que gastando aí menos de 10 mil reais no Uruguai no Paraguai pra tirar outra residência esquema de offshore tem a residência de Palau que você nem sai de casa pela internet você pega a residência virtual pra fazer KSI na porra toda tem as marchas tem vários esquemas que você aluga você nem compra você aluga uma controladora integral não é isso e mete-me bronca você mete o seu NPJ ela não tem nem seu nome na corretora se das corretoras que tem do exterior a Binance eu acho mais perigosa tanto que a maior é o Roney Pot maior que chama mais atenção quanto pela galera do governo ligada intimamente ao governo tá com vários cargos lá não é isso a Binance virou assim os caras estavam sofrendo um lobby da Bcrypto né pra não pra perder em market share os caras abraçaram o PT lindamente moraram o sobrinho da Haddad e entraram na cama com o governo você falou do pessoal da Swan eu acho que aquela apresentação do Saylor veio da calculadora lá do do Zaguri como é o nome do Zaguri Satoshi Portfólio agora a Swan demitiu gente com uma porra eles se fuderam se meteram na hora errada em mineração não foi? sim deu uma confusão lá eu não tô sabendo dos detalhes ainda mas eu sei que tem uma confusão os caras ter que cortar bastante gente é foda é uma empresa de alto grau moral eu lamento eu gostaria que eles só bombassem tudo que eles fizessem sim os caras cresceram rápido pra caralho e aí às vezes tem esse tipo de problema e tem que dar uma ajustada você gostou da solução? de dizer pra todo mundo onde tá a CID ser a mesma CID pra todos os parentes e cada um deles já ter a palavra antes a ter a passphrase e antes ter a no caso de filho é tranquilo a esposa que ela só pode receber depois não é isso? mas por que não usar um multisig com um protocolo de herança e lidar com isso custa dinheiro mais complica em metros terceiros na jogada primeiro o que custa dinheiro depois que mete outras pessoas depois que complica o que eu tô lhe falando é mais simples ainda não é isso? certo tá pra fazer? é de graça porque é de graça e mais simples não, não tem que botar isso no curso tem no livro e tem no reggae perguntaram aqui cinco bandeiras cinco bandeiras a gente já falou mas é basicamente você tem lá o meu vídeo com o barco batalha também aqui no YouTube basicamente você distribuir a sua presença física documentação conta bancária fonte de renda de patrimônio em diferentes jurisdições pra você não ficar ovelhinha suscetível ao ataque de uma jurisdição só é isso e aqui no Brasil como é o nome do seu treinamento? não hein Bernardo como é o nome do seu treinamento? Bitcoin 360 Bitcoin 360 não é isso? a porra toda multisig assinatura você ensina essas porra aí de negócio de empresa não é isso? sucessão a porra toda é do 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 sim menos rodanó rodanó não botei né porque depois a gente conversa com o Diego Colin e aí faz um lançamento novo um módulo extra e hardware wallet você mostra várias então você mora como como usa o cartãozinho da code card led atres ou tudo tem ainda tô brincando com essa daqui mas rapaz eles não quiseram me dar bicho eles não quiseram o Rodolfo me der essa porra me der essa porra o cara não quer me dar se eu comprar 10 você dá desconto ele não desconto é só acima de 50 o caralho porque ele é chato ele é chato pra dar desconto pois é a Passport me mandou a Keystone me mandou uma galera que eu não tenho relação nenhuma não tem nada os caras ficam me mandando um hardware wallet e o cara não me manda eu fiz tutorial da MK4 e tutorial da Jade de hardware wallet é isso e o protocolo de herança da Nunchuck com multisig assistido que aí usa usa set como é que é tap sign aqui tô ficando maluco já tap sign é o cartãozinho NFC não tem LED e Trezor essas que você conecta na máquina realmente você não confia no botão no treinamento não é isso aí é foda não tem não tem que usar software que atualiza você tá sujeito a ataque hacker e se fuder ataque de phishing você viu a apresentação dos caras da LED eles dizendo que quase 20% dos bitcoins estão com eles se eles sabem quantos bitcoins estão gerados por carteira deles é porque eles tem mais acesso de informação do que eles deviam a LED e a Trezor podem ser ataques de exit scan porque o cara você conecta um dispositivo que tem a CID na porra da internet numa merda de um aplicativo do cara que não é código aberto não dá pra confiar e principalmente a LED já teve vários vazamentos de informação os caras tem assim tem que ficar fazendo atualização de software pode dar uma merda a qualquer momento e você tem um certo grau de confiança na empresa que não vai fazer merda e você vai perder eu até falei isso essa semana com o Guilherme Guilherme tá vendendo aquela LED não sei o que lá eu digo só Guilherme não venda isso na moral se esses caras derem golpe você vai se fuder você nunca vai ser esquecido como o cara que mandou o cara se fuder e perdeu todos os bitcoins não é isso? o que Guilherme? o da criptomania com os Guilherme Enó é foda que ele não o que? como? elas são elas são cripto e aí bitcoin only não atende pra galera que vende conteúdo de cripto precisa ter carteira de shitcoin e aí tem esses problemas mas não precisa da carteira de shitcoin shitcoin é pra deixar na corretora a shitcoin é pra você casar com puta não faz sentido você botar inclusive shitcoins é tudo POS os caras querem deixar é na MetaMask é pra render e não sei onde é POS é uma porra dessa isso é gelo é casar com puta o que? concordo e tem a teoria de também que a galera que perde muito tempo fazendo autocustódia de Satoshi na Lighting podia estar gastando esse tempo melhor em outras coisas melhorando seu setup de autocustódia on-chain fazendo um multi-sig mitigando o risco de furadeira no joelho eu acho que é útil é útil mas se você tratar a Lighting como só o dinheiro do gasto do dia-a-dia anda com ele na carteira custodial olha só o Satoshi tá de bom tamanho não perca tempo se você quiser aprender sobre como rodar um node de uma forma educacional pra você ganhar taxas em cima disso beleza mas não é mandatório uma vez eu conversei com um fundador de uma empresa que queria botar Lighting na porra da carteira dele só que ele não queria fazer de uma forma que não fosse que não fosse não custodial falei cara você vai ter um trabalho do caralho pra que pra quem tem uma empresa de Bitcoin pra quem tem uma empresa de Bitcoin pra uma Foxbit pra um Bitcoin trade pra uma hippie vale a pena para caralho manter um nó um nó de 10 20 Bitcoin e pra rotear pagamento pra eles vale a pena pra caralho mas uma empresa que não é de Bitcoin é loucura o Hugo chegou a monetizar pra caralho o Hugo dizia que o nó dele de 5 Bitcoins era metade da renda dele se fudeu perdeu 5 Bitcoins depois o cara deu 2 aí ele me cala a boca não é isso o Hugo não se fudeu um usuário super avançado de Bitcoin porra como é o nome é o Hugo Salvador não é isso não é ele não se fudeu sim tem risco de atualização você não sabe exatamente o que você está fazendo você vai tomar risco que você não conhece e por isso que eu não recomendo pra iniciante por isso que também não botei no curso e mesmo que a LED aí atrás ou sejam honestas eles não fazem a correta segregação de endereços misturas porra o Zong foi preso porque o Zong é uma desgraça dessa como no gordinho lá pior do que ser preso ainda fez um acordo de entregar 120 mil Bitcoins eu acho que eu preferia morrer na cadeia do que dar 120 mil Bitcoins ao governo na moral o cara diz o Fernando você prefere morrer ou dar 120 mil Bitcoins ao Lula rapaz eu não sei essa é uma pergunta muito difícil sobra algum pra mim sobrou acho que 17 mil pra ele é uma porra se não sobrasse nada era melhor morrer mesmo com certeza 120 mil pro Lula é foda é muito dinheiro eu acho que ele saiu com mais de mil ele saiu com milhares de Bitcoin ainda não foi tipo você pode você pode querer sobreviver e ficar com a missão de pegar de volta fazer o Mãe funcionar pra pelo menos se livrar do Lula ficou 120 mil Bitcoin lá é foda não mas o Gordinho ainda tá muito pra caralho tipo ele deixou de ter 120 mil e saiu com sei lá 7, 8 mil ainda é dinheiro pra caralho né velho porra sim muito mais do que 99% do planeta sonha em um dia poder ter é foda o cara vai ser a altíssima nobreza mas ele podia ser tipo assim ele podia ser o imperador e agora vai ser um duque nem isso não